Meu nome é Josué Wanderlei, eu faço parte da empresa WD7 Soluções e a gente tem hoje no mercado um sistema chamado Atena Gestão Escolar que é um software que a gente trabalha já no mercado, já em funcionamento. Mas a gente tem um problema sério aqui com relação a vendas, a estruturação do comercial e tudo isso. Então, através de pesquisas a gente chegou no André. E com esses ensinamentos que foram passados pelo curso do Na Prática, do André, a gente conseguiu melhorar a equipe, a gente conseguiu trazer melhores resultados, a gente conseguiu hoje uma melhoria significativa no nosso comercial, nas nossas vendas. E assim, a gente está muito feliz até com os resultados que estão acontecendo. Claro que isso ainda está no início, a gente está começando a aplicar, mas esse início já é alguma coisa para a gente, a gente já está melhorando bastante tudo o que está acontecendo aqui. Beleza? Então, assim, o curso do André, na prática, ele ensina os ensinamentos que ele passa, as dicas que ele passa, são primordiais para quem quer começar, para quem quer fazer. Para mim foi uma mão na roda, cara, literalmente, assim, tá? Eu só tenho a agradecer, na verdade, o André, por tudo que ele passou para a gente, por tudo que ele ensinou. Então, valeu, obrigado. E se você tem hoje dúvidas se esse curso é para você, bom, quer vender software, quer aprender a vender software, quer fazer a coisa acontecer para você, o curso do André, na prática, é o ideal.